Ah, olha! Que cara sexy! Uh, que lindo! Os olhos! Olha só esse cabelo por aí! Uau! Ai, que leão! Leãozinho! Ai, que dentes fortes! Ai, agora começa o vídeo! Bem-vindo, pessoal! Olha só, estamos visitando a praia na Suécia Eu queria te mostrar como que é Essa praia, de fato, é um lago Um lago bem agradável Acho que uns 20 graus na água 22 talvez 30 graus no sol Olha atrás de mim As pessoas estão nadando Pulando no negócio por aí Uau! É muito, muito legal hoje! Quem pensara que na Suécia poderia ser uns 30 graus? Aí você está pensando que... Ah, na Suécia não! Na Suécia sempre tem neve! Olha só! No verão pode ser 30 graus! Acredita ou não! Mas olha só! Esse lugar aqui na Suécia chama Forsta Um bairro que chama Forsta Ou municipal pra dizer E fica uns 30 minutos no meu bairro com trem É... É a primeira vez que estou aqui com meus amigos É muito legal! É muito legal! Ai... Agora estou escondendo energia Precisa... Uff... Sai! Então... Isso... É a praia aqui da Suécia É um lago Como você poderia ver É aqui ninguém está ligando Da carantena mesmo Tem mais de mil pessoas aqui E nem parece que tem esse vírus sendo no mundo mesmo Eu vou tentar pular de... Algumas vezes engraçadas aqui Vamos ver! É... 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 Gente... Olha só! Os patos! Ai... Que lindo! Haha... Muito lindo! Ai... Chega aquele roubador! Rouba o... Nossa! Ai... Rouba a comida dos patos! Que raiva! Olha só! Esquadrão pato! Estão chegando para matar de nós! Tem várias pessoas aqui Tem até uma loja onde você poderia Comprar sorvete Refrigerante Comida Se você quer comer É muito muito agradável Olha só! É muito quente! É muito... Uma delícia ficar aqui Nesse calor que tem aqui na Suécia agora! Então pessoal! Este vídeo era só para mostrar a você Como... É... Um praia aqui Da Suécia Como que é Visitar Um praia aqui na Suécia E foi Agradável! Agora são uns 30 graus Muito quente na água Acho que uns 22 Dá pra nadar Tomar um bronze E dá Dá pra brincar Curtir bastante! É... Vai ser um pequeno vlog Espero que você gostou Dá seu like Inscreva no canal E até mais no próximo vídeo Fica com Deus!